Neste vídeo, retomaremos a nossa revisão NR10 a partir do item trabalhos envolvendo alta tensão. Mas o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E conforme o glossário desta norma, a alta tensão com abreviação AT é aquela superior a 1000 V em corrente alternada ou 1500 V em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Portanto, os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam sua atividade dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, eles devem atender ao disposto no item 10.8 dessa NR, que será revisado logo adiante. Deve-se lembrar que o conceito de dentro dos limites estabelecidos inclui, além do corpo ou parte do corpo do trabalhador, também as extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que o trabalhador sustente ou manipule e que ingressem total ou parcialmente na zona controlada, isto é, no espaço radial delimitado, no entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível e de dimensões variáveis com nível de tensão, conforme condições e tabela dispostos no anexo 1 desta norma. Os trabalhadores de que trata o item anterior, eles devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, CEP, em suas proximidades com o currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas em anexo. Os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, eles não podem ser realizados individualmente. Portanto, o sub-item não permite o exercício de atividade individual pelo trabalhador, instituindo a obrigatoriedade de acompanhamento quando dá realização de trabalho em instalações energizadas com alta tensão e todas aquelas outras atividades desenvolvidas no sistema elétrico de potência. Todo o trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquelas que interajam com o sistema elétrico de potência, somente pode ser realizado mediante a ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. Sempre antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em alta tensão, o superior imediato e a equipe responsáveis pela execução daquele serviço devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos, básicos e também as medidas técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis àquele determinado serviço. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão dentro dos limites estabelecidos como zona de risco somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Os religadores automáticos são um conjunto de equipamentos de reconexão automática do circuito, por número de vezes programadas, quando este for desligado, seccionado, automaticamente com a ocorrência de cursos de circuitos, condutor ao solo, vazamento elétrico em isoladores e para-raios, indução, sobrecarga, acidentes e outras disfunções que provoquem variações bruscas no circuito elétrico. E os equipamentos e dispositivos desativados, eles devem ser sinalizados com a identificação da condição de desativação, conforme o procedimento de trabalho específico padronizado. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho de alta tensão, eles devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratórios periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante, aos procedimentos da empresa e na ausência desses anualmente. E na ausência desses, todos os anos, de ano em ano. Todo trabalhador em instalação elétrica energizada em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades no CEP, devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. Este item trata com clareza da necessidade de que os trabalhadores sejam preparados especialmente para realizar as suas atribuições de natureza elétrica em cursos regulares, considerando o trabalhador qualificado apenas aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo sistema oficial de ensino. E ainda profissional legalmente habilitado, aquele trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Ou seja, para que as pessoas qualificadas sejam consideradas profissionais habilitados, elas devem preencher as formalidades de registro nos respectivos conselhos regionais de fiscalização do exercício profissional. São os conselhos profissionais sempre que habilitam os profissionais com nível médio superior, como os técnicos, os tecnólogos e o engenheiro. Capacitado é o trabalhador que, embora não tenha frequentado cursos regulares ou reconhecidos pelo sistema oficial de ensino, acabou tornando-se apto ao exercício das atividades específicas mediante aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades na forma das alíneas abaixas. Letra A. Receba capacitação sobre orientação e responsabilidade profissional habilitado e autorizado. E letra B. Trabalhe sobre responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado o responsável pela capacitação. Logo, entende-se que a capacitação deverá ser realizada pelo profissional habilitado e autorizado pela empresa tomadora dos serviços ou por delegação. Contudo, o trabalhador só poderá exercer sua capacitação dentro dos limites estabelecidos no processo de capacitação na empresa que o capacitou e sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado e por ela igualmente autorizado. São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. E essa autorização é um processo administrativo através do qual a empresa declara formalmente sua anuência autorizando a pessoa a operar em suas instalações elétricas. A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregados da empresa. E estes sistemas de registro de empregados devem dispor de anotações específicas quanto à autorização e sua abrangência. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a ser desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR7 e registrado em prontuário médico. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidente em instalações elétricas de acordo estabelecido no anexo desta norma. O anexo 2 está composto por dois módulos um básico e o outro complementar. O módulo básico estabelece um currículo mínimo e menciona os assuntos que deverão ser abordados de forma a preparar os trabalhadores em geral para as atividades envolvendo o risco elétrico. As abordagens buscam esclarecer o mecanismo da eletricidade sobre o organismo, as medidas de proteção disponíveis e suas condições aplicáveis. Não se trata exatamente de uma capacitação profissional para as atividades, mas sim na prevenção de acidentes de natureza elétrica, de análise e antecipação do risco, com desenvolvimento de metodologias seguras, noções de responsabilidade civil e criminal, conhecimento de normas e regulamentos aplicáveis, prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. A empresa, ela concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com a avaliação e o aproveitamento satisfatório nesses cursos de dois em dois anos. Deve ser realizado o treinamento ou então sempre que ocorrer alguma das situações listadas a seguir. Letra A. A troca de função ou mudança de empresa, que é entendida como alteração e atribuição, atribuições de serviço ou local de trabalho, que acaba carreando em alteração do cenário de desenvolvimento dos trabalhos e assim alterações de exposição a riscos elétricos. Letra B. O retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a três meses, ou seja, o período igual ou superior a três meses de afastamento foi entendido como suficiente para que o trabalhador tenha necessidade de uma reciclagem de forma a fazer aflorar os conceitos e práticas de prevenção mencionados nos conteúdos propostos. E por último, letra C. Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho, como mudança do panorama nas instalações, inclusão de novos equipamentos e metodologias técnicas, assim como as autorizações da organização do trabalho. Bom, a carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas revisadas no último slide devem atender as necessidades das situações que o motivou, portanto, fica a critério da empresa estabelecer esses currículos e cargas horárias das reciclagens e, por consequência, assumir as responsabilidades pela decisão. Os trabalhadores em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamentos específicos de acordo com o risco envolvido. Nas áreas classificadas, que são áreas sujeitas à ocorrência de atmosferas explosivas, há restrições severas para o desenvolvimento de qualquer trabalho envolvendo eletricidade. Nessa situação, fica impedida a realização de qualquer tarefa com a instalação elétrica energizada. As técnicas de montagem, blindagem e conexões, assim como o ferramental utilizado, são especiais e deverão ser próprios para essas áreas, o que determina a necessidade de treinamento e preparo adequado dos trabalhadores envolvidos. Para serviços nessas áreas classificadas, não devem ser utilizados equipamentos capazes de gerar faíscas, como é o caso de todos os eletroportáteis, como as furadeiras, as serras, os marteletes e outros dispositivos com motores de escova ou dispositivos de partida por enrolamento auxiliar automático. Ferramentas de impacto, mesmo as pneumáticas, podem produzir faíscas em pedras, ferros ou outros materiais similares, gerando risco no ambiente de trabalho. E, por último, os trabalhadores com atividade não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e nas vizinhanças da zona controlada, eles devem ser instruídos formalmente com conhecimento que permitem identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. No próximo vídeo, retomaremos a nossa revisão a NR10 a partir do item proteção contra incêndio e explosão. Até breve. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve. Tchau. Tchau.